1, 2, 3, 4, 3 Chegou a hora do gigante adormecido mostrar que acordou Eu fui pra rua em junho de 2013 pra manifestar Da revolta do 21 ao fora tio, eu quero ver Eu quero ver, não vai ter Copa no Brasil pro nosso time jogar O tio Sam está querendo propagar a sua guerra híbrida Anda dizendo que vai ser nossa versão da primavera árabe Vai para MB e Black Lord pra regrar Muda a embaixada no Brasil depois do golpe que deu no Paraguai Brasil, esquenta as vossas panelas, camisas verde e amarelas Que nós queremos copiar Há quem pense diferente com a livre presidente Que o PT tem que voltar Muda a embaixada no Brasil Que nós queremos voltar Poder voltar Poder voltar Poder voltar Poder voltar Poder voltar Poder voltar